De 2019 a 2022, a população em situação de rua cresceu em 89%, resultado do descaso e do abandono dos últimos anos. Uma população esquecida, ignorada, invisibilizada, submetida a condições desumanas e degradantes, vítima da ausência do Estado e da violência das cidades hostis. Não podemos nos esquecer de Sebastião Lopes, de Giovanni Ferreira da Silva de Oliveira e de todas as pessoas covardemente assassinadas pelo ódio e pela violência. Essa realidade precisa mudar. O governo federal, com a coordenação do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e articulação de 11 ministérios, lança o plano Ruas Visíveis, pelo direito ao futuro da população em situação de rua, Com um investimento de quase um bilhão de reais, o plano terá ações voltadas ao acesso à moradia, assistência social, segurança alimentar, saúde, combate à violência, educação, cultura, emprego e renda. Destaque para o programa Moradia Cidadã, proposta inovadora de política de atenção à população em situação crônica de rua. Sabemos que a moradia é o primeiro passo para a reconstrução da vida e do acesso a outros direitos fundamentais, O programa prioriza o acesso imediato a uma moradia segura, individual e integrada à comunidade. Também serão instalados pontos de apoio em cidades com mais de 500 mil habitantes. Os espaços públicos vão oferecer serviços de cuidados com a saúde, higiene e orientação sobre outros direitos e serviços. É preciso garantir dignidade a todas as pessoas. Outra importante iniciativa é o Observatório Nacional de Direitos Humanos, o Observa DH, que tem por objetivo analisar e difundir informações relacionadas aos direitos humanos, contribuindo para a melhoria das condições de vida e defesa dos direitos das pessoas em situação de rua no Brasil. Brasil, que esse seja o início de uma jornada por ruas cada vez mais visíveis. Que as histórias de dor, medo e barreiras sejam transformadas em esperança, liberdade e futuro. Pelo direito ao futuro da população em situação de rua. Em casos de violação de direitos humanos, diz que sem e denuncie. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Brasil, União e Reconstrução. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.